Olá meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje iremos aprender o passo a passo desses mini lacinhos super fofura. E há um tempinho estou devendo o vídeo, tá? Esse lacinho é um laço Priscila, já tenho aqui no canal na fita número 9 e agora eu estou trazendo para vocês na fita número 5. Uma ideia aí de montar kit, você vai gastar somente dois pedacinhos de 9,5 cm, então dá para vender aí pelo preço bem bacana. Se você já gostou do vídeo de hoje, já deixa aí o seu like que é muito importante para mim. Se inscreva aqui no nosso canal, fica nesse botão abaixo vermelho, ativa aí o sininho das notificações, que assim você não perde nenhuma dica do canal. Me sigam lá no meu Instagram, tá passando aqui ó, na tela para vocês. Arroba Camila Mimos da Caia e sejam muito bem-vindos. Deixe seu comentário do que você achou dessas belezuras de hoje e bora lá, passo a passo. Então meus amores, para fazer esse assim, fita número 5, tá? Dois pedaços de 9,5 cm, tá? 9,5 cm. O que que você vai fazer? Queima as pontinhas. Tinha uma isqueira aqui funcionando, hoje eu vou ter que caçar ele aqui, que esse aqui não tá mais, ó. Já que minhas pontinhas, vou deixar aqui a primeira parte, tá? Separadinha e vamos lá. Você posiciona a fita dessa forma, agora a gente vai trazer pra cá, pro meu lado direito, tá? Aqui você vai deixar, ó, daqui pra lá, 1 cm, tá? De diferença. Aproximadamente 1 cm. Feito isso, a gente vai deixar aproximadamente aqui 1 cm, tá? Aproximadamente. Feito isso, você vai pegar essa pontinha, vai jogar pra cima, tá? Bem rente, deixando assim. Agora vai pegar essa pontinha e vai descer até aqui, ó. Desço, tá? E dou aqui, ó, uma arrumada. E aí, eu vou pegar o meu bico de pato e vou colocar aqui, tá? Agora, é só fazer isso aqui, ó, gente. Pegar a fita e fazer isso aqui e jogar bem aqui, ó. Pego e faço isso daqui. Arruma aqui direitinho. Desculpem aí o barulho, tá, gente? Esse horário é morto, é tudo. Aqui, ó, eu deixei esse espaço que tem, deixa eu ver aqui. Ó, menos de 1 cm, tá vendo? Aí, eu coloco o biquinho de pato aqui. A primeira parte da frente e aqui, ó, é atrás, tá? Dá uma acertada aqui depois. E a primeira parte fica assim. Agora, vamos para a segunda. Primeiro, a gente começou para o lado direito. Agora, vamos para o esquerdo. Coloco a fita aqui pro lado esquerdo. Vou marcar 1 cm. Marquei, jogo essa parte aqui, ó, pra cima. Pego essa pontinha e vou descer. Feito isso, joguei pra baixo e já coloco o bico de pato pra não correr essa fita. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Faço isso aqui e coloco a fita bem aqui. É só pegar e fazer isso aqui, ó, gente. Esse movimento, tá? Jogo ele bem aqui. E vou deixar esse espaçozinho aqui e ele fica assim. Coloco bem aqui. E agora, é só a gente alinhar isso aqui. Linha e agulha, tá? Ó. Um, dois, três. Ó. Quatro. Cinco. Até nessa pontinha solta vai ser o cinco, tá? E agora, vai ser bem pequeno, ó. Seis. Sete. E o oito lá no biquinho, pegando tudo para não soltar. Agora, é só a gente puxar. Ó. Puxa direitinho. E aí, ó. Eu vou entrar com a minha agulha. Como eu falo pra vocês, eu gosto de sempre entrar com a agulha. Essa agulha não tá muito boa. Vou tentar. Ó. Ó, tá cega já. Passo com a minha agulha lá. Arremato. Corto. Então, pessoal. A primeira parte, ó, já tá prontinha. Agora, vamos para a segunda parte. Ó. Deixa eu dar oito pontos também. Dou aqui no biquinho. Ó. Um. Dois. Três. Aí, deixa eu dar esse ponto direito. Vamos lá. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Ó. Sete. Oito. Aqui no final. Agora, é só a gente puxar. Vou dar um nó aqui. Puxo e entro com a minha agulha lá do outro lado. Vou fazer o mesmo processo. Vou fazer o mesmo processo, tá? E dou uma grudada aqui pra colar. Eu não encapei ele, tá? Mas eu gosto de encapar. Mas como tá tarde, eu só vou mostrar como eu coloco aqui, tá? Passa aqui, ó. A cola quente. E posiciono no meu laço. Lembrando que eu gosto de encapar o bico de pato. Aí, gente. Caiu o colo aqui, mas depois não tem problema. Eu vou encapar. Tá? Aí, eu pego a fita número dois. Abro, tá? O meu bico de pato. Ó. Vou colocar a cola quente bem aqui no meio. E posiciono aqui no meio mesmo, tá? Dou a primeira volta. Vou dar duas voltas, tá? Ó. Eu não tô achando a cor certa desse aqui. Eu coloquei esse verde mais clarinho. Corto aqui. Queimo. Passo a cola aqui na fita. Abro e posiciono bem aqui no meio, tá, gente? E aí, se você tiver a sua etiqueta para lá, você pode colocar. Por isso que eu encapo e depois eu só fecho com a fita. Assim, eu gosto sempre de passar o isqueiro nessa parte aqui. Ó, meu isqueiro já tá acabando. Ó. Aqui eu dou uma levantada aqui, tá vendo? Do outro lado também faço a mesma coisa. Aqui, ó, eu dou uma puxada. Eu vou fazer isso antes de colocar o bico de pato. E dou, ó, ó, uma queimada que eu vou marcar aqui, tá vendo? Eu, depois eu vou desmanchar. E aí, eu vou arrumar trazendo essa parte pra cá. Então, meus amores, se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, compartilha muito, muito este vídeo. Que assim você me ajuda no crescimento do canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!